Música Conexão Empresarial volta então para o seu último bloco com Ednil Soares que está contando sobre as empresas ligadas a ele, além da Elo Consultora, mais três empresas. Ednil, qual que é a perspectiva de crescimento desse grupo que está ligado a você? Quais empresas que você vê que poderá crescer mais, que vão atender não só Caratinga, se você tem perspectiva de atender outras cidades, gostaria que você falasse sobre isso. Na verdade nós já estamos atuando fora de Caratinga, há uns três anos, com obras públicas. Hoje atualmente nós estamos trabalhando na prefeitura de Ubar, Lagoa Dourada, Belo Oriente, fizemos algumas obras em Ipatinga, a própria Caratinga nós estamos com obra pública e a gente vem sempre buscando ampliar mais os horizontes. Isso com a Elo Construtora? Isso com a Elo Construtora e a Tecpave, que é a empresa de pavimentação. A Elo Construtora tem dois segmentos, tem essas obras públicas e também o mercado imobiliário que ela atua. Isso, o mercado imobiliário local. Hoje nós estamos com empreendimentos em Caratinga, nós estamos lançando o projeto Minha Casa Minha Vida, que é um projeto do governo federal. Nós iniciamos com 55 casas no bairro Santa Cruz e agora estamos para iniciar mais 180 casas no bairro Santa Zita, agora no próximo ano. Ok. Então você está falando comigo, no segmento público a Elo Construtora e a Tecpave já está atendendo fora de Caratinga. A Elo Construtora no setor imobiliário vai atender fora de Caratinga também ou não é uma previsão nesse médio dois, três anos? Sim, nós já estamos iniciando algumas obras aqui no município de Piedade, Caratinga também, pelo Minha Casa Minha Vida. É lógico que é mais difícil quando a gente não está na cidade da gente, né, essa administração. Então nós estamos fazendo um projeto piloto em Piedade, que é uma cidade mais próxima, para a gente poder avançar nas demais cidades da região. É interessante isso quando você fala de projeto piloto, porque você vai testando, né? Para ver se o modelo organizacional o senhor permite fazer essa descentralização. E a que atende o SEASA é a... É a L-Higieniza. Ela... você tem planos para atender outros SEASAs? A L-Higieniza, na verdade, né, ela é uma concessão do SEASA Minas e nós só podemos ampliar a L-Higieniza... Via concessão. Via concessão através de processos recitatórios. A gente sabe bem que o SEASA está muito interessado em ampliar esse leque, mas atualmente ainda não tem nada concreto de que se vai aumentar os postos. Mas havendo a interesse. Claro, claro, a gente está, né, para poder ampliar mesmo. E a Ela Acabamentos? A Ela Acabamentos nós estamos até agora terminando uma reforma, né, nós estamos aumentando a loja, né, Nós iniciamos há dois anos e meio, igual eu disse, né, tivemos uma reestruturação toda agora no final do ano. Para você ter ideia, eu fiquei com a loja um mês fechado para reestruturar. As pessoas às vezes perguntavam para mim, não, mas você fechou a sua loja? O que está acontecendo? Não. Eu fechei para reestruturar. Treinar funcionário, melhorar o atendimento, melhorar o produto, entendeu? Porque era um ramo que não era administrado por mim, entendeu? A gente tinha gerentes e não era diretamente administrado. Então foi quando eu adquiri a parte dos meus sócios e fiz toda uma mudança dentro da loja. Então às vezes as pessoas passavam lá e falavam assim, a loja está fechada, fecharam a loja. E não foi, nós aproveitamos o período de Natal, Ano Novo e Janeiro, que é uma fase, um período que a demanda de material é menor, e fizemos um choque lá mesmo. Mudamos tudo, treinamos funcionários. Hoje lá nós temos um banco dentro da loja onde você paga a sua conta de água, luz, telefone. Então assim, a gente está ampliando a loja para atender melhor o cliente. Agora, há a intenção de ter outras unidades da Aeroacabamento, ou também você está fazendo, vendo esse mercado, estudando mais esse mercado, antes de fazer alguma ampliação? É, a princípio não, porque a gente sabe que material de construção, ainda na região da gente, existe uma concorrência muito grande. Então a gente está vendo o mercado, esperando as coisas acontecerem, não adianta a gente ir abrindo outras filiais, porque o mercado é que vai editar isso. Ok. E nós queríamos aqui deixar os microfones nossos, nós sempre falamos isso, acho que nós da DOC TV entendemos que o empreendedor tem voz, tem direito a voz, porque ele muda a realidade da sua cidade, mudando a realidade da sua cidade, você muda a realidade do seu país e do mundo. Então, Ednilson, nós queremos a DOC TV deixar aqui os microfones abertos para você falar a sua mensagem de empreendedor, sua visão empresarial para o nosso público que nos acompanha. A gente fica muito satisfeito com a iniciativa desse segmento de programa, porque a gente tenta mostrar um pouco das coisas boas que puderam acontecer com a gente e, na verdade, é para poder mostrar um pouco que a gente pode, que as coisas não são difíceis, são difíceis, mas que não são impossíveis. E quando a gente quer, a gente tem vontade, a gente faz as coisas acontecer. Caratinga é uma cidade que eu gosto muito, a gente tem os amigos da gente aqui, a gente não pensa em ir para fora e quer ver a cidade crescer. Nós temos algumas dificuldades culturais em virtude da idade da cidade, mas que já estão se abrindo. Hoje a gente já consegue montar uma estrutura em Caratinga, atendendo Caratinga e as pessoas dando valor ao que o filho de Caratinga consegue implantar. Antigamente não era assim. A gente tinha mais dificuldades, às vezes uma empresa de fora vinha e montava alguma coisa, dava certo e a gente que é daqui não tinha tanto apoio. Hoje a gente já vê que é diferente. Queremos agradecer ao Ednil Soares, sócio-diretor de um grupo de quatro empresas. Ela, o consultor, é uma das quatro empresas que ele administra. Vou vir cá na DocTV, na Conexão Empresarial, contar um pouco da sua história e falar que é impossível realizar e acreditar nos seus sonhos ainda. Se você é novo, não importa a sua idade, o que importa é você batalhar pelos seus sonhos. Ele começou aos 19 anos como empreendedor, está com 37 anos, mostrando aí a capacidade de empreender. E é essa mensagem que a DocTV sempre quer passar. O que muda-se a história é a convicção de que é possível transformar sonho em realidade. Nos vemos até no nosso próximo encontro, no nosso próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus